Rodrigão, quem é a sua maior referência no esporte? Depois eu vou te perguntar no futebol. Meu pai, primeiro, sempre falo isso, meu pai é a minha maior referência no esporte porque ele jogou também, então tipo, às vezes eu preciso falar, não, meu pai é a maior referência na vida, assim, e no esporte também porque ele jogou, eu vi tudo que ele passou, então ele é a minha maior referência, mas claro, os jogadores famosos hoje em dia é o Cristiano Ronaldo. Tá, fala um pouco do teu pai dessa questão da referência, quando você fala, meu pai é a minha maior referência porque você viu ele jogar, e qual que é o critério que você usa pra falar que ele é a sua maior referência? Mas tira ele como teu pai, o que que você viu ele enquanto homem fazer, daí você fala, putz, isso é legal, putz, que legal que também é o meu pai. Não, eu acho que isso de, tipo, de acreditar em mim, pô, muito novo. Tipo, largar muitas coisas por acreditar em mim, tipo, querendo ou não, ele jogava bola e ele parou de jogar muito cedo, tipo, pra me acompanhar, ele, pô, ele tinha o sonho também de continuar jogando, e ele falou, não, agora chegou o momento que eu tenho que cuidar dele, porque, pô, fiquei sozinho, eu e minha mãe, assim, morando em Santos dos 11 aos 16, aos 15, assim, então, aí chegou o momento que ele falou assim, pô, agora não dá mais pra eu estar longe, então, o cara abrir mão de um sonho dele, da carreira dele, pra estar comigo, e fora todas as outras coisas que ele já fez durante todo esse percurso, isso, acho que é esse critério que eu uso. Eu te entendo, uma vez eu ouvi uma coisa, que eu vou te falar aí, o teu pai tá aqui, ele vai ouvir também, porque eu sou pai, e tive um grande pai também, né, e a gente, a gente fica, né, putz, querendo saber como que a gente vai cuidar dos nossos filhos, né, uma vez eu ouvi o seguinte, um pai e uma mãe realmente sabem que deram certo na vida com os filhos que eles deixaram, então, o meu pai e a minha mãe, eles deram muito certo, porque eles me deixaram, eu sei disso, e você, Ericão, você deu muito certo, cara, porque você deixou um garotão aí, um rapaz, um homem que entende e tem sensibilidade, então, pô, só pra falar isso publicamente, assim, que é tanto você quanto a Denise, porque, pô, no momento, jovem, casaram super jovem, né, namoraram super jovem, cheio de incertezas, cheio de insegurança, e decide, cara, vamos colocar energia aqui, porque esse menino disse que quer, então, isso é bem legal, muito, muito, muito legal, muito bonito também. Agora, por que que você acha, ou melhor, por que que você curte o Cristiano? Por que que ele é a tua referência? O que que ele tem? O que que ele faz? Como é que é? Aquilo que todo mundo já sabe, né, a forma como ele trabalha, como ele leva a sério mesmo, como ele é profissional, o cara, tipo, sabe dica de muitas coisas pra... porque ele quer ser o melhor, ele entende que ele é o melhor, e ele entende que pra ele ser o melhor, ele precisa fazer muitas coisas, então, eu acho que é sempre esses caras que abrem mão de muita coisa, tipo, que passa essas dificuldades, assim, se esforça, são os caras que eu tenho, assim, sempre como referência, sabe? Certo. E onde que você se identifica com ele? Existe algum lugar que você se identifica, que você acha que vocês são muito parecidos? Eu acho que na vontade de sempre querer ganhar, acho que eu sou assim, eu odeio perder, não sei perder, e aí eu vejo isso, vejo isso nele. Às vezes ele deixa isso claro, às vezes eu posso não deixar isso claro, tipo, de que, ah, eu odeio perder, eu fico puto todas as vezes que eu perco, ele, tipo, às vezes dentro do campo xinga, briga com todo mundo por estar perdendo, eu já prefiro, tipo, ah, entrar logo pro vestiário, que ninguém veja que eu tô bravo, mas por dentro eu tô bufando. E acho que isso, essa vontade de ganhar, de não aceitar perder e de trabalhar sempre, acho que...